Olá, boa tarde pessoal, estamos aqui hoje para mais um vídeo para compartilhar com vocês mais um hábito saudável que adquiri para a minha vida Bom, hoje é um bolo de banana ou torta de banana, conforme vocês estão acostumados a dizer, né? Uns falam boa, outros falam torta Então é muito simples, é torta com farinha de aveia, tá bem? Bom, aveia eu compro ela em flocos e bato ela no processador ou no liquidificador para ficar uma farinha, tá? Então aqui já, para não ficar um vídeo muito longo, eu já fui adiantando Eu amassei aqui uma banana e meia e piquei outra banana em rodelas, tá? Para colocar por cima do bolo, para ficar bonitinho, né? Para ficar incrementado Nós vamos então aqui levar três ovos para uma forminha dessa, tá bem? Silicone, porque na hora de desenformar fica perfeito Vamos levar três ovos Aqui tem uma colherzinha rasa de canela, uma colherzinha rasa de café, tá? Aqui tem uma colherzinha de café bem cheia de fermento em pó Tenho aqui uns pedacinhos que eu piquei com a faca de chocolate 85% cacau, tá? E tem também uns pedacinhos de nozes, não é muita coisa, que é pouca coisa que eu tinha E eu piquei as nozes junto com o chocolate Então tá aqui a farinha de aveia Eu tenho aqui, a farinha que eu fiz, né? Que eu bati os flocos Eu tenho aqui três colheres de sopa bem cheia Então vamos fazer a nossa massa É muito simples, como vocês estão vendo, não tem muito ingrediente Isso aqui do chocolate com as nozes é inventação de moda Se você não tiver isso, não tem problema Pode fazer simplesmente com a banana e a farinha de aveia, tá bem? E o fermento, né? E a canela sempre dá um saborzinho especial Então vou colocar aqui as três colheres de aveia Deixei aqui o pote da farinha que eu moí Aqui perto, porque pode ser que a gente precise, tá? Porque tudo depende do tamanho do ovo Se vai precisar de mais ou se de menos Bom, então aqui você coloca a farinha de aveia Vamos quebrar aqui os ovos Nessas três colheres de sopa, né? Quebrar os ovos É muito simples essa receita, gente E eu faço já esse bolinho que dá pra me comer Lanchar a semana inteira também, tá? Ele fica muito bem na geladeira E aí vamos mexer Misturar bem aqui o ovo com a aveia E é muito rápido, fácil Não vai te pegar muito tempo Coisa assim muito simples Você faz esse bolinho Que você vai ter o seu lanchinho já pra semana toda, tá? Sem precisar, claro De açúcar que é um veneno, né? Todo mundo já sabe Que o açúcar é um veneno Pra todos nós seres humanos, tá? Que a natureza não inventou o açúcar Então vamos lá O açúcar é simplesmente uma invenção do homem Bom, então aqui agora Vamos colocar a banana Vamos colocar aqui A banana que eu amassei Né? As bananas, né? As bananas que eu amassei Que foram duas bananas Vamos misturar bem na massinha Vamos jogar aqui também a canela Que é uma colherzinha de café, tá? Colherzinha de café, de canela Só pra dar mesmo aquele saborzinho A canela também, ela é muito boa Ela é anti-inflamatória A canela, ela é Ela também ajuda a acelerar, né? O metabolismo É mesmo muito boa Eu gosto muito da canela Sem falar no saborzinho, no cheirinho, né? Bom, vocês estão percebendo, olha É... Ela tá... Ela fica um pouquinho mesmo consistente, tá? Então aqui eu tinha colocado Três colheres bem cheias de aveia Vou colocar mais uma Que eu gosto que ela fica mesmo Uma massinha mais consistente, tá bem? Ó Mais uma colher Bem cheia Então Aqui nesse caso Foram três ovos Duas bananas amassadas A canelinha que eu coloquei E quatro colheres de sopa bem cheia Da aveia Bem? Olha Tá vendo? A consistência não fica muito mole, olha Tá vendo? Ó Não pode ficar muito mole Aí você pega todo o seu chocolatinho aqui 85% cacau, viu? Gente, atenção Daí pra mais 85%, 90% Mas pra menos não Porque senão já vira açúcar, né? Então a gente mistura aqui na nossa massinha Olha, a gente mistura tudo aqui na nossa massinha Uns pedacinhos de noz Uns pedacinhos de chocolate Pra dar uma incrementada, né? Agora a gente vai colocar o fermento em pó Que é uma colherzinha de café também Cheia, tá? Vamos colocar aqui o nosso fermento em pó E o como é muito rápido Não tem segredo mesmo nenhum Mesmo muito simples essa receita A gente mistura bem Bem misturadinho Né? Pro fermento dissolver direitinho na massa E aí a gente vai despejar A nossa massinha Na forminha Eu gosto dessa forminha de silicone Eu já falei pra vocês, né gente? É muito prática na hora de desenformar Não prega Não gruda nada Muito fácil mesmo Da gente lidar com essas forminhas de silicone Eu gosto muito Mas se você não tiver Pode ser na forminha que você tiver Tá? No caso, se for uma forma de alumínio Aí você passa um pouquinho de manteiga, né? Dá uma untadinha com a manteiga E polvilha um pouquinho da farinha de aveia Tá? Pra não pregar, né? Aí a gente coloca A bananinha aqui A gente distribui aqui As rodelinhas de banana Eu gosto de fazer isso Pra ficar incrementado E é isso Não tem segredo, pessoal Agora Pronto Depois de colocado Na nossa forminha Nós vamos colocar no forno A 180 graus E vamos deixar em torno De 35 minutos Tá bem? É conforme o forno Então, vamos fazer assim Já, já A hora que estiver pronta Essa delícia Eu volto pra mostrar o resultado Tá bem? Vai, vai Até já Oi, pessoal Voltei Bom, tá aqui Tá pronto o nosso bolo Olha Que maravilhoso Vamos cortar o nosso bolinho Pra ver o resultado Se ficou mesmo macio Se ficou mesmo bom Hum Delícia 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 Olha, gente Olha que delícia O chocolatinho aqui dentro Olha Dá uma derretida Fica mesmo muito bom Que delícia É É mesmo De doer De tão bom que é Hum Olha Muito bom Hum Muito bom Gente, façam Façam Porque vale mesmo a pena Muito bom Saudável O corpo agradece Saborosíssimo É um belo De um lanchinho Pra você poder carregar Trabalho Um bolinho desse Pra mim Dá pra uma semana Num lanchinho Às vezes Eu congelo Também Às vezes faço logo Dois Congelo Um É maravilhoso Tá bem? Então vamos aproveitar As dicas E vamos fazer Também em casa Não é só pra ficar Olhando não Vamos pôr em ação Não se esqueçam De Compartilhar com as amigas Dar o seu like Se inscrever No meu canal Ativar o sininho Pra ter notificações De toda vez que eu postar E até o próximo vídeo Bye bye Hum Delícia Hum Hum Muito bom Bye 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 Obrigado.